Edmundo, queria saber o que você acha da SAF no Vasco? Cara, eu acho espetacular. Eu acho que o clube precisa sanar as suas dívidas, porque depois disso, depois das dívidas sanadas, porque você é pequeno ainda, mas um dia você vai entender que os juros da justiça brasileira são gigantescas. Então, todo mês, todo mês, a dívida do Vasco aumenta 7 milhões de reais, fora juros e correção. Então, é impagável. Impagável porque a gente está fazendo uma analogia aí, a gente fala de 84 milhões por ano. O clube que arrecada, na última temporada, arrecadou 180. Então, assim, é impagável. Então, primeiro momento, só que o clube é autossustentável. Então, ele só precisa estancar aquela... É como se você tivesse uma ferida. Tem que estancar aquele sangue, que depois vai cicatrizar e você vai ficar bom. O Vasco precisa disso. Precisava de uma injeção. Paulo Nobis fez isso no Palmeiras. Duas empresas gigantes fizeram isso no Flamengo. Todo mundo fala de administração. Na verdade, foram lá e pagaram a dívida. Aquela dívida que te penhora dia a dia. Imagina você tem dinheiro na sua conta, no dia 30, para pagar o seu telefone. Dia 5, vem esse seu telefone. No dia 4, a justiça vem lá e toma o seu dinheiro. Se você não pagou a sua conta do telefone, vão cortar a sua linha. É exatamente isso. Então, a SAF é para resolver o problema da dívida e depois fazer um investimento. Porque esse time do Vasco já é muito bom com seis, sete, moleques da base. O Vasco sempre teve timaços promovendo os jogadores da base. Aí vai contratar um aqui, outro ali, para poder complementar. Então, eu acho fantástico. Requer trabalho. Requer paciência do torcedor, né, Vanessa? Mas, cara, eu acho que... Mas o torcedor abraçou a causa. Eu acho que é uma oportunidade sensacional de retomada do Vasco. Do retorno do Vasco ao patamar que nunca deveria ter saído.